Todos os dias eu acordo e eu digo, Senhor, me ensine a depender, me mantenha aqui quieta, porque o que nós fazemos? Eu tenho os contatos, eu tenho a influência, eu tenho isso, eu tenho... já sei como vai ser, vamos montar? Não. Vamos esperar o Deus que cria do nada, que trabalha com o haja. Quando ele disse, ô, torro, vá borrô no meio do caos, ele começou a trazer a existência. A existência, vamos, vamos, e de repente ele viu que estava tudo tão perfeito. Então, esse foi o maior desafio, aprender a depender. Eu acho que eu tenho esse desafio para mim também. Eu acho que a gente que é muito proativa, que quer realizar e que tem disposição e tem energia para fazer, o mais difícil. Eu cheguei a questionar Deus também, eu falei, poxa, o Senhor tem me respondido tantas coisas até agora, porque essa outra pergunta eu estou tendo que perguntar todo dia, o Senhor não me responde. Ele falou, você não precisa saber todas as coisas. Então, isso para mim é algo que eu tenho aprendido a trabalhar também. Ok. E como é que você lida? Como é que você vence? Olha, pedindo graça mesmo, orando, pedindo graça, acalmando essas perguntas sem resposta, focando nas que eu já tenho a resposta e não olhando tão longe, não fazendo planos tão longe também. Porque se eu faço um plano para daqui a três anos, parece que eu já quero realizar no primeiro mês. Isso. Já quero realizar tudo agora. Isso. Então, eu vou tendo, me seguro para viver um dia de cada vez, faço os planos menores, assim, a curto prazo e a médio prazo. E vou fazendo, eu falo, o Senhor me dá estratégia para hoje ou para essa semana, não falo já para dar estratégia lá na frente, que eu sei que Ele não vai me dar. Isso. E Ele sabe que eu sou assim, que eu vou me antecipar e por isso que Ele já não dá. Isso. A revelação divina, ela é progressiva. À medida que Ele te dá, você é transformado, você é transformada. E à medida que você é transformada, você começa a descobrir campos espirituais que você não tinha antes. É por isso que não devemos parar de buscá-lo. Porque quanto mais eu busco, mais eu cresço, mais campos espirituais se abrem para mim. Então, Ele precisa que eu cresça. Por quê? Porque no próximo campo, Ele vai abrir algo maior para mim. E se eu não crescer, eu não vou saber gerir. Sim. Eu tenho três filhos. Eu era estéreo, não podia ser mãe. E Deus foi tão gracioso que hoje nós temos três filhos. Estou casada há 10 anos, com o pastor Manuel Catala. Inclusive, vou casar de novo, vou renovar os meus votos. E o nosso filho do meio, o Daniel, ele chegava, pegava aquelas revistas e falava assim, Papai, eu quero o homo, eu quero essa faca, achei linda, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que. Um dia, o meu esposo pegou esse, disse, Daniel, vem cá. O que você vai fazer com o homo? Ele não sabia, porque quem lavava a roupa não era ele. Ele tem três anos, tinha três anos na época, ele não sabia o que ele ia fazer com o homo. Filho, o que você vai fazer com a faca? Filho, o que você vai fazer com essa máquina aqui de corta grama? Ele achou bonita, bonitinha, linda, achou que era um carrinho, mas ele não tem nem força para segurar a máquina de cortar a grama. Ele olhava, ah, papai, achei interessante. Com Deus é assim. Às vezes, como filhos, nós chegamos e falamos, pai, me dá essa máquina, me dá isso aqui, me dá isso aqui. Ele olha para nós e fala assim, você vai fazer o que com isso aqui? Você ainda não recebeu a estrutura para segurar essa máquina. A tua estrutura emocional, a tua estrutura espiritual, a tua estrutura física, as tuas marcas são boas, você tem. Mas calma, se eu te dar isso, você vai se matar. Você vai se machucar, você vai se cortar e você ainda pode achar que a culpa é minha. Então, o que Deus faz? Ele espera o tempo. Vai chegar, Márcia, mas na hora certa. Você, ao longo dessa, depois da sua conversão, quais foram os maiores obstáculos? Em termos de ministério ou até emocionais? A minha identidade, hoje, vai fazer oito anos que nós temos uma escola de mulheres. Eu fundei uma escola para mulheres, onde nós trabalhamos com vários cursos. E um dos nossos carro-chefes é a identidade. Eu digo assim para as alunas, vocês não vão passar as mesmas vergonhas que eu passei. Quem pode estar participando? A todas as mulheres, porque a escola é interdenominacional e internacional, por causa do método que nós usamos. Online? É online. Então, nós temos alunas de todos os lugares do mundo. É a RC, Academia da Mulher. R de Ruti C de Catala, Academia da Mulher. Ali tem vários cursos. Escola de pregadoras, invictas, gladiadoras, mulheres, raízes mais profundas, cura e descoberta de chamada, vários. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, você só pode levar os outros até onde você foi. A minha identidade foi um dos maiores obstáculos, porque depois da minha conversão, eu ganhei uma bolsa de estudo e eu vim morar no Brasil. Eu morei um tempo no Brasil. Vim sozinha? Vim sozinha. Ganhei uma bolsa de estudo e eu vim sozinha para fazer teologia, para me formar. Eu sou bacharel em teologia, licenciada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia clínica institucional e estudo a psicanálise. Uau. E durante esse tempo eu fui descobrir que algumas coisas na minha identidade vêm da minha ancestralidade, porque a minha história... Angola foi colonizada pelos portugueses. Então eu tenho uma história com colonização, eu tenho uma história com escravidão, eu tenho uma história com subjugação. Eu ignorava isso porque eu pensava que isso não me afetava. Já me converti, tá tudo bem. A graça cobre tudo. Sim, a graça cobre tudo. O detalhe é que, como é que a graça se manifesta, por exemplo, no apartheid? Na questão racial? Como é que você vai falar para um negro que não acredita que Jesus pode ser negro, é negro, e que Jesus não tem cor, que Jesus é pleno, que Jesus é? Ele não precisa ser branco, negro, não. Jesus é, Deus é, Ele é, pronto. E Ele, Ele, você se adequa nele. Como é que isso se manifesta? Então na minha identidade tem esse desafio. Então o maior desafio foi a questão da minha identidade. E eu sofri, não sofri tanto preconceito por ser negra no Brasil, mas eu sofri preconceito por ser pastora. E eu, houve uma época que eu cheguei a perguntar para Deus, por que que me deste o dom pastoral se o chamado pastoral é masculino? Até que Deus me ensinou, através da vida do meu esposo, o chamado não tem genitália. O pastorado não é do gênero masculino ou gênero feminino. Ser missionário é coisa de homem ou coisa de mulher? Não, chamado é chamado. Chamado é chamado. Então esse foi o maior desafio na questão da minha identidade. Obstáculos. E como você trabalhou a questão de reconhecer a tua identidade? Foi se fortalecendo na palavra, conhecendo mais e pregando para si mesma, né? Sim. Conhecendo Cristo na palavra, entendendo que eu sou nele, ele em mim. Ele em mim, eu sou nele. Eu sou imagem e semelhança dele. Antes me entristecia um pouco quando as pessoas perguntavam, pastora, que pastora? Não existe pastora mulher. Até hoje eu rio disso. Então como é que eu fui compreender isso? Como é que eu consegui chegar ali? Entender assim, Deus me chamou e me justificar não é minha porção. Isso me dá... Esse trabalho não é meu. Que olhem para Jesus. Tem coisas que eu faço, como é que você conseguiu fazer? Eu não tenho tempo para me justificar. Eu estou só a trabalhar. Quem quer saber alguma coisa vai perguntar para Jesus. E como é que eu venci essa coisa da negritude? Essa coisa de filha de Deus. Tem pessoas que chegaram a dizer para mim, você negra, tem que ser do candomblé. Não. Eu sou negra, escolho Jesus. Porque legitimamente parece que o candomblé é que é corretamente a religião dos negros por ter alguma raiz ou matriz africana. É de matriz africana, mas algumas questões foram desenvolvidas no Brasil. Só para começar, em Angola o candomblé é muito raso, é fraco, não é forte. O que tem lá não é nem a Umbanda, é a Kimbanda. As bruxarias, as entidades, tudo isso é totalmente diferente, porque os territórios mudam e as jerarquias mudam também, tanto demoníacas quanto em questão de angelologia. São detalhes bem diferentes, são muitos bem diferentes. Então, queriam colocar em cima de mim uma carga que não era minha. Espera aí, não. É diferente. Então, eu comecei a conhecer a minha história. João 8, 32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Venci na verdade. Conhecendo a verdade, sobra a rute em Deus. Deus na rute. Conhecendo a verdade. Me libertei. A verdade sobre o meu povo. Os pontos fortes do meu povo. As alegrias do meu povo. Na palavra. O que diz a palavra? Quem eu sou? Sacerdócio real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva. Eu posso? Sim, Jesus me deu voz. Me legitima. Não preciso ser feminista. De jeito nenhum. Sou cristã. Isso me basta. Posso pregar? Posso. Posso ensinar? Posso. Posso abraçar? Posso. Ah, título? Não me interessa. Se sou pastora, se sou missionária, se sou serva, eu quero ser filha de Deus. Pronto. O resto? Não me dá mais a minha conta. Não me dá mais a minha conta.